Existem muitos grandes jogos, mas nem todos eles nos dão uma experiência tão imersiva quanto aqueles que são dublados, já que a experiência do jogo muda completamente quando conseguimos acompanhar os diálogos e a narrativa do game. Por isso eu decidi fazer um vídeo pra vocês com os melhores jogos dublados e leves pra você rodar em praticamente qualquer PC, velho. Dessa vez não tem desculpa, hein? Vem com o nego! Fala rapaziada, Neguinho na área, sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de falar de jogos dublados. Comenta um jogo que você já ficou impressionado com a dublagem dele, velho. O meu foi o The Last of Us, God of War, todos tem dublagens incríveis. Mas também eu quero saber a opinião de vocês, eu falei a minha, agora comenta aí. Torrestal D3. Como é de se esperar, esse jogo é baseado no terceiro filme. Pra você que gosta desse universo, você já vai gostar aqui do jogo sem nenhuma alternativa de você se decepcionar. Aqui temos a possibilidade da gente controlar o Buzz, o Woody ou até a Jessie e muitos outros brinquedos. E assim passamos por vários eventos que aconteceram durante o próprio filme. Bem, onde o Souls, seguimos a história da vida de uma garota que desde sua infância, ela consegue se comunicar com uma criatura sobrenatural que somente ela pode ver. Nós acompanhamos basicamente toda a sua vida desde o início e tudo isso sendo acompanhado pelo médico dela. Nós jogamos com essa garota e com essa entidade e podemos estar reunidos com outro jogador que vai controlar um ou outro. Green Fandango. Ele é baseado totalmente em puzzle e aqui nós jogamos com uma personagem que é um agente de viagens e que trabalha para o próprio submundo da cultura mexicana. O nosso objetivo gira em torno de investigar a corrupção que está surgindo na agência que organiza essas mortes e parece estar ligada de alguma forma a um grupo criminoso de pessoas vivas. League of Legends. Ou o famoso LOLzinho, né? É um jogo que conquista os corações de todo mundo ao redor do mundo, seja na força do amor ou até na força do ódio, né? Convenhamos, ele é um jogo de duas equipes de cinco jogadores que se enfrentam em uma arena onde o objetivo é basicamente destruir as torres inimigas para alcançar sua base e destruir uma construção chamada de Nexus. Quem destrói primeiro, é claro que vai ganhar. Outro jogo bem legal, voltando para games de história, se chama A Lenda do Herói. Acompanhamos um jovem que teve um sonho estranho onde um poderoso vilão sequestrou uma princesa. Acontece que ninguém conhece nem a princesa e nem o vilão, o que faz com que toda essa busca seja basicamente uma teoria da mente do nosso protagonista. E é claro que a gente vai ter que derrotar inimigos, coletar itens e tudo isso vai proporcionar mais habilidades para a gente poder derrotar o chefe. Lego Batman 3 Podemos jogar e nos divertir com diversos personagens da DC, sejam heróis e até vilões, hein? Enquanto isso, partimos para uma jornada épica para impedir o poderoso vilão Brainiac de destruir todo o planeta Terra. Mas é claro que é daquele estilo bem humorado da Lego. Harry Potter e a Ordem da Fênix Esse daqui tem sim dublado, mas ele não tem na Steam, tá galera? Eu coloquei aqui na lista porque eu sei que a galera vai ficar comentando e muita gente já jogou. E aqui, como o próprio nome já está dizendo, teremos basicamente um filme baseado no filme. Apenas isso. Aqui acompanhamos de perto os eventos que seguiram toda a história, direto e vários easter eggs extras que você vai encontrar apenas no jogo. Tomb Raider The Angel of Darkness Jogamos com a Lara Croft, onde ela é incriminada pela morte de seu próprio amigo e mentor. E agora devemos partir em uma jornada para provar sua inocência e impedir os planos de um culto secreto de ter o acesso a uma suposta fonte de poderes sobrenaturais. Um joguinho de futebol bem legal que eu posso colocar aqui nessa lista também é o FIFA 13. E é claro que aqui eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas assim, ele é um dos games mais leves que tem de futebol para você jogar que tem uma dublagem boa que você pode aí estar divertindo na sua casa. Claro que tem o FIFA 14, o FIFA 15, também tem o PES, que se eu não me engano eu coloquei aqui nessa lista também para vocês. E cara, é um jogo de futebol básico, só que vale muito a pena jogar, principalmente se você gosta de um Roma Estrelato ou até de uma Master Liga que temos disponível aqui no jogo. Não é com esse nome, tá? Mas tem aqui uma adaptação. Gautler Slayer Aqui assumimos o papel de um dos heróis jogáveis, no total tem quatro, e devemos lutar contra ordens inimigas e vários monstros em masmorras que vão surgindo totalmente aleatoriamente aqui conforme a gente vai evoluindo o jogo. Cada herói tem sua habilidade e seu estilo de luta diferente, o que permite a gente personalizar uma estratégia e um estilo de combate bem mais específico para diferenciar dos nossos amigos. Max Payne 1 Max Payne 1 acompanhamos um policial em Nova York, que sai em busca de vingança pela morte da sua esposa e da sua filha. Essa jogabilidade aqui do game é bem focada em tiroteios e habilidade de esquiva, enquanto nos infiltramos ainda mais dentro dessa organização criminosa. Orques Must Die 2 Sendo uma sequência direta aqui do primeiro jogo, aqui acompanhamos um poderoso mago chamado Maximilian, e o objetivo principal dele é defender a nossa base com infinitas hordas de orques que querem de qualquer jeito se infiltrar em nosso castelo. E para se defender disso, é claro, a gente vai ter que colocar armadilhas, feitiços, ou simplesmente partir para o bom e velho mano a mano, descer a porrada em todo mundo. Legacy of Kang, Soul Reaver Seguimos a história de um vampiro chamado Raziel, e ele foi traído pelo seu mestre e jogado em um abismo, e agora está de volta como um espectro, e ele busca vingança, conta todos que tiveram envolvimento em relação a isso. Devemos resolver quebra-cabeças e derrotar inimigos para passar níveis e finalmente encontrar a pessoa que nos traiu. Diablo 3 Diablo 3 se passa 20 anos após os eventos do segundo jogo, em que o meteoro acaba caindo exatamente no mesmo lugar onde o próprio vilão da franquia estava aprisionado, fazendo assim com que ele consiga ressurgir e traga tudo de volta como era antes, com várias criaturas obscuras soltas pelo mundo. E agora é claro que a gente deve assumir o papel do posto de campeão da humanidade e derrotar vários inimigos até chegar nele no final, e é claro, derrotar ele. E aí, Jofen Pires 3, segue a história que se passa em um período colonial da América, seguindo um grupo de exploradores que procuram estabelecer uma colônia com o objetivo final, que é basicamente construir todo esse império a partir do nada. E é claro que a gente vai acumular recursos, evoluir cada vez mais a nossa nação, enquanto destruímos qualquer um que tente nos desafiar. F1-12 ou F1-1 2012 Como já é de esperar, esse jogo é baseado na temporada 2012 do F1 e ele permite que a gente participe de corridas e pistas oficiais, com carros licenciados, pilotos licenciados, tudo isso fazendo um paralelo do que já tivemos na vida real, antigamente, é claro, de 2012. O nosso último jogo se chama Midnight No Hero. Seguimos a história do Jack, um homem que acorda em um quarto de hotel sem lembrar como ele chegou lá. Ele descobre que sua namorada foi sequestrada por pessoas desconhecidas, e agora devemos partir em uma jornada de mistérios para resolver esse quebra-cabeça e descobrir quem levou ela. E claro, tentar resgatar ela com vida. Eu tenho certeza que faltou muito game nessa lista, mas é claro que eu quero que vocês comentem, se você quer mais partes aqui, parte 1, parte 2, parte 3, se vocês pedirem, e é claro que eu vou trazer. Agora, marreta naquele like, hein? O like fortalece demais, galera, esse vídeo chegar para mais e mais pessoas. É só isso que eu peço para vocês, então, marreta aí. Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui.